Vida e saúde começando mais uma vez aqui junto com você. Seja bem-vindo, aqui é o seu momento, aqui é o seu espaço de saúde. É hora de você parar para pensar em como é que as suas ações do dia a dia, os seus hábitos estão impactando no resultado final, de repente na sua aposentadoria, no seu momento de desfrutar aí de mais descanso, com qualidade ou sem. Vamos com qualidade? Eu espero que sim. Então, olha, no programa de hoje a gente vai falar sobre saúde do couro cabeludo, mas a gente vai entender, a gente quer entender aqui como é que as emoções interferem nessa saúde. Fica com a gente porque o programa está demais. Hoje tem também claramente aqui, o Dr. César vai falar sobre a importância de vencer o orgulho. E a receita está por conta de um dadinho de maçã e damasco. Maravilhosa essa receita. Vamos dar uma olhada agora na reflexão do nosso dia? Hoje eu trago um texto muito animador, um texto que foi o próprio Jesus que nos disse. Lá em João 16, 33, a gente encontra a seguinte mensagem. Olha, eu falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Que bom a gente pensar nessa esperança que Jesus deixou para a gente, né? Não porque ele disse palavras lá do alto, mas ele desceu até aqui, deixou a glória, deixou tudo que ele tinha para se revestir de humanidade e experimentar essas aflições que a gente tem enfrentado aqui. Ele já experimentou e disse que a gente pode vencer com ele. Coragem, coragem para hoje. E essa coragem não é uma coragem vazia, é uma coragem que vem de Deus para você. Bora aproveitar? Olha, vamos ali e voltamos já. Não sai daí não, porque o programa de hoje está super legal e ele é todo para você. Até já. Muito bem, estamos de volta. Hoje o assunto aqui é saúde do cabelo. Você que está sentindo aí que seu cabelo está caindo muito, está fraco, está afinando, está sem vida, está sem brilho, está de repente com algum incômodo, vem para cá porque esse programa é para você, homens e mulheres. Eu estou recebendo hoje aqui o doutor Leopoldo do iLeave. Vem para cá, doutor dermatologista, bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez estar aqui com vocês. É uma honra recebê-lo para falar de um assunto que a gente gosta tanto, doutor. Às vezes a gente cuida da unha, a gente cuida aqui da silhueta, a gente cuida da família, da casa e se olha no espelho e está triste porque o cabelo não está legal. Mas não é só a aparência, tem que ter saúde nesse cabelo, não é? Sem dúvida, o cabelo é um reflexo de como está a nossa saúde. Então se o cabelo está mais opaco, está caindo, tem alguma coisa diferente que a gente precisa arrumar a casa e a saúde. Queremos saber tudo. E o doutor Leopoldo, ele é dermatologista, especialista em couro cabeludo, em saúde do cabelo. Ele vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre como as emoções afetam essa saúde do cabelo. Como é que essa história, doutor? Como é que essas emoções podem interferir? É interessante que a emoção está muito ligada ao cabelo. Se a gente pega uma pessoa que está um pouco mais estressada ou por causa do trabalho ou alguma coisa em casa, depois de um tempo esse cabelo começa a cair um pouco mais. Então isso aí é um gatilho, é um sinal que a gente precisa investigar um pouco mais. E um ponto interessante, Teru, é quando que esse cabelo está caindo, né? Às vezes a gente fica na dúvida, será que é uma queda normal ou será que é uma queda diferente que está acontecendo? Então, para a gente conseguir identificar isso, é importante ver essa quantidade de fios que estão caindo no chão. E aí a gente consegue associar, saber qual que é a causa e conseguir resolver esse probleminha. Em geral, é normal cair um pouco de cabelo. Eu quando penteio, eu sinto que cai mais cabelo quando eu lavo, por exemplo, eu penteio mais vigorosamente. Mas o que seria anormal, doutor? Para a gente já ter uma ideia, porque você aí de casa fala, meu cabelo está caindo muito, de repente é o normal. Exatamente. Então, não existe um número mágico para as pessoas falarem sem fios. É muito específico. Cada pessoa tem a sua quantidade de fios que acaba caindo diariamente. Então o que eu gosto de falar para o meu paciente que está no consultório, você tem que saber mais ou menos a quantidade. Aquele bolinho que você forma quando penteia o cabelo ou quando está lavando no banheiro, aquilo ali é o seu padrão diário. Então, se começar a aumentar, aquele bolinho vira dois bolinhos ou três, quatro, aí sim, tem que chamar a atenção e buscar a ajuda de um profissional para saber o que está acontecendo. Ou então a gente vai prender o cabelo e daí tinha uma espessura que formava o rabinho aqui. Exatamente. E agora, de repente, essa espessura mingou, ficou fininho. Então, vamos procurar ajuda. Agora, talvez você esteja pensando em vitaminas ou falta de nutrientes e, na verdade, são os seus nervos, as suas emoções interferindo na saúde dos fios. A gente tem aqui, doutor, algumas situações que podem causar. Vamos trazer aqui as principais, porque existem muitas. Covid, a gente percebeu que deixou muita gente careca, homens e mulheres. Sem dúvida. A Covid, realmente, ela leva a uma queda de cabelo muito intensa. Às vezes, até a pessoa ter uma perda temporária ali de aproximadamente 40%, 50% dos fios, o que é muito relevante. Agora, o que é importante também da Covid? A Covid, felizmente, é uma coisa transitória. Depois que esse cabelo cai, ele volta a crescer. O detalhe é que, às vezes, Teru, a pessoa tem uma outra queda de cabelo. Às vezes, uma causa genética, como a calvície. Aí, a gente precisa tratar e resolver para o quê? Para a Covid não piorar essa calvície, esse afinamento. Então, por isso que eu sempre sugiro fazer uma avaliação para identificar o que está acontecendo de verdade. Bom, algumas situações aqui que podem causar, então, essa falta de vitalidade, de saúde no cabelo. A depressão, muita gente não vai pensar, a ansiedade. Exatamente. E o estresse, doutor? O estresse, talvez, seja o caso mais, assim, clássica, né? Agora, depressão, eu não vou pensar em queda de cabelo. E o que acaba acontecendo? A gente tem que pensar no contexto geral. A pessoa que está com depressão não está comendo direito, não está dormindo direito. Ou seja, todo o estilo de vida, a saúde emocional está abalada. Então, se o cabelo não tem nutriente, não está repondo a energia, ele não está descansando à noite o corpo todo, então, isso vai afetar o cabelo, sem dúvida, levando à queda de cabelo. Olha que interessante, a própria depressão, né? Se é um grau mais profundo, a pessoa não sente vontade de tomar banho, ela não consegue muitas vezes. Exatamente. Então, tudo isso vai afetar o cabelo também. Interessante, né? Agora, vamos dar uma olhada nesses sintomas. Eu falei na quantidade de cabelos caindo. Nós temos aqui uma amiga, olha, que não está nada feliz com perdas que ela está sofrendo. E é real isso. Tem, inclusive, condições, né, doutor? Que a gente fica sem tufos em algumas partes da cabeça. O mais comum disso acontecer é uma alteração que se chama alopecia areata, que é uma doença autoimune, que causa uma inflamação e vai lá e ataca o fiozinho. E um dos fatores que a gente acredita que esteja associado com o desencandeamento dessa alopecia é o emocional. Então, muitas vezes, a pessoa tem um episódio importante em casa ou na escola, a criança mudou de cidade ou no trabalho e aparece logo depois uma área redondinha, literalmente, sem cabelo. Então, pode sim, alopecia areata, uma das possibilidades é que esse emocional esteja, pode desencandear aquele episódio, mas tem tratamento. Ai, que bom. Temos como resolver. Doutor Leopoldo veio aqui, gente, para ajudar a gente a entender o problema, tá? Então, causas, mas sintomas, que é o que a gente vai falar aqui, não é só queda de cabelo que pode sinalizar que as suas emoções estão atrapalhando a saúde dos seus cabelos. Olha só, se você tem caspa, por exemplo, pode ser, vou trazer para cá, né? Se você tem queda, que a gente comentou aqui, né? E dermatite também. A dermatite seria aquela coceira, vou inverter aqui, ó. É ótimo, vamos deixar juntinhos aqui, porque eles estão muito ligados um ao outro, a dermatite e a caspa. A caspa é como se fosse o início de uma dermatite, ou seja, é uma inflamaçãozinha na pele e essa pele começa a se multiplicar e causar uma descamação. Aí a dermatite é quando ela já está mais vermelha, com uma descamação mais grosseira, começa a aparecer aquela caspa mais grossa, então tudo isso é uma inflamação da pele e uma das causas, sem dúvida, é o estresse emocional. Tá, então vamos trazer uma situação aqui real. Eu estou com um problema no trabalho, estou sendo perseguido, estou tendo que cumprir um prazo muito difícil, aí eu comecei a sentir uma coceirinha aqui, uma coceirinha, uma coceirinha, e aí eu percebi que essa coceirinha, doutor, está me deixando marquinhas nas camisas pretinhas, escuras, né? E aí, não estou tendo queda, mas essas duas coisas aqui podem estar ligadas, então acontecer ao mesmo tempo. Pode sim, porque às vezes começa mais discreto, como a caspa, às vezes a pessoa até nem percebeu ainda, mas já começa com o estresse mais intenso, evoluir para uma dermatite, que seria uma inflamação, uma pele mais grossa, começa a ficar mais aqui atrás. Então, às vezes passa despercebido a caspa e já vira uma dermatite, então isso pode sim levar. E principalmente agora que a gente está chegando mais no inverno. Então, combina duas coisas, que é justamente o estresse emocional, mais o inverno que acelera mais esse processo de dermatite. Até porque no inverno a gente adora o quê? Banho quente e não secar o cabelo direito. Ou seja, mais um fator para ter mais dermatite no couro cabeludo. E quanto tempo isso pode durar, doutor? Porque, olha, às vezes a gente tem uma situação bem pontual de estresse. Então, resolver essa situação no trabalho, já conseguir cumprir aquele prazo, aquela meta, deu tudo certo, venci, mas parece que as caspas continuam ali comigo e piora. Aquela coceirinha, ela começa, parece que dá uma piorada, porque a gente tem coisas debaixo das unhas, né? Tem fungos, bactérias, sujeira, que às vezes a gente coça e de repente vai agora entrar mais fisiologicamente aqui, né? Então, aqui você, a gente controlou o estresse, pode até diminuir um pouco mais a descamação, a caspa, mas ainda fica um residual, ainda fica um pouco. Então, aí a gente realmente precisa entrar com medicações, com tratamentos. Muitas vezes, orientando a pessoa a usar o secador com mais frequência, deixar o cabelo mais seco, não precisa ser uma temperatura muito quente, uma temperatura intermediária, mantendo uma distância de uns 20 centímetros do couro cabeludo para também não agredir a pele. Às vezes, usando um shampoo anti-caspa, tudo isso já vai, com certeza, ajudar. Em alguns casos mais intensos, Teru, aí eu preciso entrar com loções anti-inflamatórias, com outras coisas, provavelmente para restaurar aquela pele. Mas, no geral, melhorando o estresse, ajustando essa parte de orientações de cuidados com o cabelo, já melhora bastante. Ó, que legal. O Dr. Leopoldo está dizendo que você tem a sua parte para fazer aí. Mas, às vezes, se isso não está resolvendo, se você já fez isso, você precisa ir no dermatologista, porque ele vai olhar o seu couro, ele vai identificar ali o real problema. E aqui, doutor, tem outras coisas que poderiam acontecer, né? De repente, um cabelo que está mais sem brilho. Então, a gente trouxe aqui os sintomas básicos. Perfeito, perfeito. Vamos falar agora, então, de tratamento. O senhor falou aqui que, às vezes, vai precisar de um medicamento mais direto ali, né? Mas, olha, está vendo essa lupinha aqui? A gente está querendo aproximar o problema para deixar você plena, assim, olha que cabelão lindo aqui. É, você, você, depois de tratar. Então, precisa procurar um apoio profissional. E aí, eu vou falar de outras coisas aqui, doutor, que tem gente que nem faz ideia, que faz sentido para a saúde do cabelo. Fazer atividade física, dormir oito horas e ter uma alimentação balanceada. Vou trazer para cá. Isso aqui até faz sentido para a gente. Agora, dormir, fazer atividade física, qual é a relação com a saúde, com a saúde do cabelo? É fantástico isso, Teru, o que você trouxe. Porque isso é fundamental para a gente conseguir restaurar toda essa nossa harmonia do corpo. Parece que é bobagem, que isso não vai fazer efeito, mas faz sim. Porque o cabelo, basicamente, ele é o reflexo de como está a nossa saúde dentro do corpo. Então, se o cabelo está caindo, se ele está opaco, isso está refletindo que realmente tem alguma coisa que não está indo muito bem. E se você não está dormindo direito, se você não está se alimentando direito com diversos alimentos, tudo isso vai, sem dúvida, refletir no seu cabelo. Se a gente conseguir restaurar isso, a tendência é que em breve, logo em seguida, o seu cabelo volte a estar muito melhor, sem dúvida. Olha que legal, gente. Mais uma vez, o Dr. Leopoldo vem aqui e fala que uma parte específica do seu corpo vai atestar se você está cuidando do corpo todo ou não. Não adianta gastar, doutora, às vezes, fortunas no salão de beleza. A gente compra muitos produtos também, caríssimos, óleos, não sei das quantas. É bom, é gostoso, deixa o cabelo bom. Shampoo, creme. Na internet, a gente encontra um monte de oferta ou de produtos que parecem. E olha, gente, na verdade, você está precisando desse produto aqui. Vamos revelar para você. Você, ó, eu vou colocar aqui porque eu quero que você, tá vendo? O que é que você está precisando, ó. O mais poderoso é esse, minha gente, é o estilo de vida. Tá aqui, olha. E não é só um banho de creme ou um cronograma capilar que vai trazer isso que eu estou precisando. A gente tem que ser de dentro para fora, doutor. Sem dúvida, é fundamental que a gente faça o famoso dever de casa. Então, a gente cuidando do nosso bem-estar, dormindo bem, se alimentando bem, todo o resto passa a ser complementar para a gente ter uma boa saúde. E o seu cabelo, sem dúvida, vai refletir isso. Olha que legal, gente. Então, olha, estilo de vida, dormir, você está achando que não tem nada... Está aí maratonando séries, está aí cuidando de um monte de outras coisas e está se esquecendo de que isso também vai refletir. Então, doutor, não adianta eu querer passar lá no seu consultório e falar Doutor Leopoldo, eu quero que meu cabelo cresça, não está crescendo, se eu não estou fazendo a seleção de casa. Isso faz parte da minha conversa com o paciente, quando eu estou no consultório. Então, eu vou conversar não só sobre as medicações, mas uma parte fundamental são as orientações do dia a dia. Então, eu preciso que a pessoa realmente cuide bem do cabelo, aquela parte que eu comentei sobre o secador, mas também, sobretudo, o estilo de vida que você muito bem representou aqui. E associado a isso, se precisar, a gente faz uso de medicações para tratar uma alteração genética ou uma alteração anti-inflamatória, que eu preciso parar aquela inflamação, mas ele tem que estar em conjunto, porque se estiver só com um dos pilares, acaba não resolvendo. É, lembrando que é o seguinte, se o seu cabelo não está bom, não está saudável, é um sintoma de que outras coisas na sua vida, talvez, estejam precisando de ajustes. O Dr. Leopoldo fala aqui disso com muita propriedade, ele acaba, não só pelos estudos, mas atendendo muita gente, buscando esse tipo de ajuda. E eu acho que, doutor, às vezes, nós precisamos também de outros acompanhamentos, não só, a gente colocou ali, né, buscar ajuda profissional, um apoio profissional, porque pode ser um psicólogo, um psiquiatra, talvez, porque a gente está precisando investigar mais a fundo essa questão, não é? Nutricionista. Exatamente. É interessante que, muitas vezes, eu acabo conversando isso com o paciente, em um consultório, e muitos falam, poxa, mas nunca falaram isso para mim, será que eu deveria buscar um profissional para ajustar meu lado emocional, ou um psiquiatra, ou um psicólogo? E quando acaba indo, tudo acaba se encaixando. Então, a gente consegue juntar os pedacinhos e conseguir, realmente, ter uma melhora, refletindo o cabelo, melhorando, refletindo a saúde por dentro, como é que está indo. Agora, doutor, a gente falou do cabelo aqui, mas poderia ser qualquer outra parte do corpo, a gente poderia estar falando aqui das coceiras, das dermatites. Mulheres, sim, são, talvez, as mais preocupadas com esse cabelo, mas a gente está vendo, você, principalmente, os homens, estão procurando mais implante hoje em dia. Tem a causa genética, mas homens e crianças também têm sofrido muito com esses sintomas do emocional afetando a saúde do cabelo, não tem? Nós vimos bastante isso durante a fase mais intensa da pandemia, que, realmente, as crianças ficaram mais em casa, não iam tanto para a escola, e daí tiveram essa, um pouco mais de queda de cabelo, influenciado pelo emocional. E fora diversas outras causas que acabam acontecendo, como quando muda de cidade e assim por diante. Então, acaba assim, acaba acontecendo. Bom, gente, mas o doutor Leopoldo veio aqui trazer boas novas para vocês. Se você quiser saber mais desse assunto, aprofundar um pouco mais, e, de repente, entender como é que o seu estilo de vida pode ajudar nas emoções, com atividade física, com sono adequado, com alimentação também, que não vai ser mais estimulante para esse estresse que você está passando aí. E você pode conhecer um pouquinho mais do trabalho do doutor Leopoldo pelas redes sociais. Doutor Leopoldo, você está no Instagram, né? Estou sim, com certeza. Tem conversado muito com as pessoas por lá? Muito, muito. Um local de bastante troca de informações e orientações, que é fantástico. Então tá, ó. Corre lá no Instagram, arroba drleopoldo, racinho, drleopoldo. Se você quiser mandar um direct para ele, vamos ver se ele vai responder a sua questão ali. De repente, tem coisa que ele dá para te orientar pelo próprio Instagram, manda a sua pergunta. Mas antes de mandar a sua pergunta, vou aconselhar você a olhar todo o conteúdo que ele já tem feito ali, que ele já tem colocado, porque ele já tem respondido muitas questões que talvez possam ser parecidas com as suas. Então, aproveita esse conteúdo, segue gente que faz diferença na sua vida e dessa maneira você vai estar contribuindo também para a sua saúde emocional aí. Tenho certeza. Doutor, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. Um abraço. A gente vai marcar outros temas aqui para falar desse assunto de saúde do cabelo que a gente gosta, né, gente? Bora para o intervalo? Rapidinho, a gente vai ali e na volta você acompanha o Dr. César aqui falando sobre vencer o orgulho, a importância disso para a nossa saúde. Olha que interessante. E de receita tem dadinho de maçã e damasco para você fazer. Vai ser um sucesso aí no final de semana. Eu volto já. Tchau. 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 Tchau.